Olá pessoal sejam bem-vindos ao meu canal hoje domingo dia 28 de julho de 2024 e domingo é o dia que nós trazemos aqui para vocês as previsões da semana baseados no trânsito da lua em outras configurações importantes do período nós vamos viver uma semana entre duas lunações ontem nós tivemos a lua minguante no sino de touro e no próximo domingo nós teremos a lua nova em leão então essa semana fica intercalada no meio dessas duas lunações e essa lunação que nós tivemos anos ontem a lua minguante ela abre um período de fechamento de conclusão de questões porque porque a lua nova em leão vai trazer muita novidade nós vamos falar disso mais lá na frente quando chegarmos perto deste momento mas ela vai trazer grandes situações envolvendo o mundo de uma certa forma e vai mexer também com a vida das pessoas principalmente os leoninos né as pessoas que são de aquário de touro e de escorpião nós teremos aí muitas mexidas na vida dessas pessoas também mas nessa semana vocês vão ver que é uma semana meio que de pausa porque porque coisas precisam ser fechadas coisas precisam ser concluídas tanto no nível mundial quanto no nível pessoal você vai sentir que determinadas situações você vai ter que botar um ponto final certas coisas você vai ter que se desapegar delas vai ter que dar adeus para algumas questões às vezes nem sempre é tão simples fazer isso mas a energia de conclusão de uma lua minguante está pedindo isso e muitas vezes a gente cresce a gente ganha quando a gente abrir mão de alguma coisa né às vezes é perdendo algo que a gente ganha algo muito maior no lugar então tem que aprender a fazer esse movimento de desapego na vida vamos lá dar uma olhada aqui nos trânsitos da semana acompanha aqui comigo como eu falei para vocês a semana começa com a lua e touro ela fez agora que não estava no cinco graus ontem ela fez a lua minguante então ela traz essa energia né de conclusões de términos principalmente naquilo que se relaciona a energia de touro que tem a a gente vai ver com a segurança financeira com a segurança material então questões às vezes decisões importantes a respeito da vida financeira da vida profissional podem tomar lugar essa semana na sua vida né e isso pode representar muitas vezes o fechamento de uma questão seja ela uma questão ruim uma questão boa né mas algo precisa ser terminado nessa semana tá quando a gente caminha aqui para a segunda-feira a segunda-feira a lua vai fazer encontro com o urano e com a algol aqui ou seja é a primeira vez que a lua está passando aqui depois que marte passou e fez esse encontro então esse grau ficou marcado com essa energia marciana quando houve esse encontro com o algol e urano e agora a lua passa ela ativa isso então aquelas coisas que aconteceram lá no dia 15 né dia 14 dia 15 elas poderão ser reativadas nós poderíamos ter acontecimentos semelhantes envolvendo questões surpreendentes questões assim de pegar a gente deixar a boca aberta e envolvendo muitas vezes o perigo a questão da cabeça né que representa a algol então poderemos ter alguma situação muito séria acontecendo também nessa semana logo aqui o período mais tenso da semana é este aqui tá essa essa segunda-feira tá e depois a terça-feira quando a lua se encontra com marte né a lua faz encontro com marte no momento em que ela ela também vai estar quadrando o saturno mais lá para o final do dia né então assim de segunda para terça as coisas vão estar bastante complicadas né as energias vão estar muito alvoroçadas e nós poderemos ter aí questões muito importantes acontecendo e tudo girando em torno da energia de marte que é a energia de guerra de ataque de violência né enfim essas questões todas e depois conforme a lua vai andando ela vai encontrar com júpiter aqui esse é um aspecto razoavelmente positivo aumenta as energias relativas a questão religiosa então podemos ter alguma notícia no campo religioso também aí entre segunda e terça-feira também sobre questões judiciais né poderemos ter alguma decisão judicial anunciada entre segunda e terça-feira tá e isso também implica numa quadratura com um saturno que traz aí um perrengue para autoridades né então há uma queda uma situação de atrito de dificuldades para lideranças que podem ter problemas sérios aí nesse período entre segunda e terça-feira tá indo aqui né para o último dia do mês de julho para a quarta-feira a lua quadra netuno e nós poderemos ter revelações bombásticas prisões poderemos ter problemas seríssimos no transporte tá porque a lua vem de gêmeos onde fala de transporte e comunicação e aí pode haver aqui né essa energia de netuno é uma energia muito esquisita muito obscura muito enigmática então poderemos ter algum tipo de situação complicada envolvendo inclusive questões relativas a chuva onde em lugares do mundo que estejam chovendo ou tendo algum tipo de tempestade no momento também né então poderemos ter uma queda de energia ou coisa desse tipo nesse último dia de julho aqui no dia 31 né indo para o primeiro dia de de agosto a lua ela vai fazer quadratura com eixo nodal eixo nodal que está nos signos de ares e libra então aqui o tema relativo aos nacionalismos tá eu essa questão da guerra então a a valorização da bandeira nacional né e até essa coisa de dizer que a de dizer que a sua nação é melhor que a outra isso daí vai estar muito em voga e vai estar mexendo com essa questão aqui da guerra e essas questões todas que nós estamos vendo no mundo né no dia dois a lua vai começar a fazer um movimento aqui né de quadrar o quíron e ao quadrar o quíron sempre traz aí o as falas né assim extremamente preconceituosas racistas misóginas e que geram aí confusões né na internet e coisas do tipo então sempre você tem atuação ainda assim masculino ferido do red pill né vamos assim que tem essa questão principalmente vindo de câncer que traz aí algum componente misógino já que câncer é um signo relacionado ao feminino né e no sábado dia 3 de agosto a lua ela vai fazer oposição com plutão então sempre é perigoso esse aspecto né porque você traz aí o perigo de morte de personalidades porque toda vez agora gente que a lua passar e fizer oposição com plutão sendo plutão o signo da morte e a lua para fazer oposição vai ter que estar em leão né a não ser no período aí de setembro quando Plutão volta para Capricórnio mas assim todo o período que Plutão ficar em aquário sempre a oposição da lua com ele vai ser em leão então sempre que isso acontecer existe a perspectiva da perda de uma celebridade né de alguém importante então isso aí vai ser uma coisa comum a gente ver agora nos próximos dias e essa energia é ativada novamente e é lógico que também representa catástrofes naturais vulcanismos né situações tectônicas e também o lado sombrio que gera crimes hediondos né hoje tem essas questões todas envolvendo pode ser até um crime envolvendo celebridades também tá então aqui tá a energia da semana como eu falei para vocês os dias mais conturbados astrologicamente serão da segunda para terça-feira então evite fazer coisas de grande monta na vida se puder adiar algumas decisões adiar algum tipo de viagem ou coisa do tipo é sempre melhor porque é uma energia mais complicada o céu vai estar mais carrancudo nesses dias de segunda e terça-feira então sempre propicia a ocorrência de coisas desagradáveis né é uma energia que vai ativar como eu falei para vocês ao que ficou incubado com a passagem de Marte ali junto com a estrela o gol e urano então isso por exemplo aquele evento que aconteceu com a Microsoft tem muito a ver com isso que o urano teve com tecnologia ou o atentado ao Trump teve com ferimento na cabeça então esses eventos eles ficaram coloridos marcados por essa energia da da junção de Marte urano e caput ao gol então então coisas semelhantes a essas podem acontecer novamente por conta dessa energia da lua ativando esses graus então quando a lua passa ela também é um ponteirinho né vamos dizer assim que Marte é o ponteiro dos minutos né da do relógio astrológico e a lua é o ponteiro dos segundos vamos assim né então então houve a marcação de Marte e agora vem a lua logo em seguida ativando esses graus não poderemos ter aí acontecimentos um tanto quanto desagradáveis nesse período de segunda e terça-feira estamos terminando o mês de julho vou fazer um vídeo especificamente sobre as previsões para o mês de agosto que nós vamos aí traçar quais os principais momentos astrológicos de agosto como isso vai impactar na vida coletiva e na vida individual por hora é isso pessoal se você gostou desse vídeo de um like aqui deixa o seu comentário compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais se você não se inscreveu aqui vai lá no botãozinho do inscreva-se aperta até aparecer inscrito e também ative o sininho assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal eu vou ficando por aqui até o nosso próximo vídeo e um grande abraço